Bem, encerrada a Fena Bom 2018, uma promoção do Grupo Bom Negócio. Ao meu lado, Geraldo Marra Ferreira, o diretor-presidente do Grupo Bom Negócio. E aqui o Giovanni, ganhador do principal prêmio da campanha da Fena Bom 2018. Mas antes de eu conversar aqui com o Giovanni, deixa eu conversar aqui com o Geraldo, o Geraldinho. Ô, Geraldinho, que balanço você faz aí da Fena Bom 2018 que arrastou, pelo que eu vi, muita gente, né? Lá para o Bom Negócio. Prazer falar contigo. Bom dia. Prazer, todo mundo. Bom dia. Foi muito bom, balanço positivo, atingimos os nossos objetivos, foi traçado. Temos de agradecer primeiramente a Deus, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros que estavam aqui. E graças a Deus também blindar com o ganhador de patrocínio, o Giovanni, nosso cliente, já há muito tempo, né? Que ganhou a Fena Bom 2018. Bom, e nesse momento você está fazendo aí a entrega, oficializando, né? Terminada aí a Fena Bom 2018, você está repassando, literalmente, o veículo. É, com certeza, entregando o veículo ao Giovanni, o ganhador da Picape 0.1. Ah, cara, vamos conversar rapidamente aqui com o Giovanni. Giovanni, quando você foi contactado ali, o seu filho, o neto, enfim, a turma, de quem você foi o ganhador. E aí, como ficou? Uma alegria muito grande, porque nós já somos parceiros do Bom Negócio há muito tempo, o ano todo. E essa feira é um sucesso. E a gente se programa para ela, já as compras e o atendimento deles muito bom. Então, assim, a gente ficou muito feliz. Desejo sucesso, o mesmo bom negócio, que é o que eu estou fazendo nesses eventos e crescendo a cidade e o município que tem a ganhar com isso. Cidades e seguidores também, todos os produtores. Falando em produtores, ô Giovanni, aquela questão do produtor que porventura fica naquela. Pô, eu participo ou não participo de um evento desta magnitude? O que dizer, você enquanto produtor, o que dizer da importância de uma feira dessa, dos preços que ali são praticados para a propriedade? É, não só os preços, porque é uma oportunidade que você tem para estar com os fornecedores. Ou seja, o Bom Negócio, como distribuidor, ele tem uma série de parceiros de empresas. E é a hora de você discutir produtos, técnicas. Então, é muito importante para o produtor, além da oportunidade de fazer bons negócios. Bom, falando no carro em si, essa caminhonete que você está levando para casa, o pessoal está tendo a oportunidade de verificar aqui. A gente sabe que para você, você já tem veículos, mas vai auxiliar a você no dia a dia essa caminhonete, ô Giovanni? Claro, e é uma sorte, né? Espero que com ela a gente possa ter mais sucesso. Porque não é fácil ganhar um prêmio desse, né? Tinha muita gente concorrendo, né? Tinha muita gente. Uma alegria grande. Passou pela sua cabeça que você fosse o ganhador? Pela minha cabeça não, mas pela minha esposa ela tinha certeza que ia ganhar. Não sei como, mas ela falava o tempo todo que ela ia ganhar. E ela tinha realmente razão? Tinha razão, só que ela dependia do meu nome. Agora a caminhonete fica para ela? Não, não. A caminhonete fica para o neto, né? O neto que vai ficar com ela. Tá certo, então parabéns a você e que faça bom proveito aí desse veículo que a partir de agora oficialmente as chaves são siluas, né? Obrigado, obrigado a todos. Tá certo, para finalizar aqui, Geraldo, eu vim aqui que o Giovanni falou com relação aos parceiros e tal. E esse ano você trouxe muito mais parceiros do que na primeira Fena Bom, lá em 2017, né? Com certeza, aumentou bastante. O ano passado foi 17 parceiros, esse ano foi 5 parceiros. E participaram com a gente na Fena Bom em 2018. E fica a expectativa para 2019. A Fena Bom está na grade? Está na grade em agosto de 2019. Estamos aí com a Fena Bom de novo em 2019. Se 2018 já foi bom, 2019? Vai ser melhor ainda. Tá, cara, Geraldo. Então, sucesso no mundo para você, toda a sua equipe, que a gente que esteve lá durante todo momento, que o desenvolvimento e a participação de forma efetiva de todos os seus colaboradores sem medir esforço. Ou seja, a turma viciou a camisa. Então, parabéns pela organização da Fena Bom 2018. Obrigado e muito obrigado pelo apoio do Difusora estar aí com a gente, com o parceiro, com a gente. Bacana, Fena Bom 2018. Como disse o Geraldinho e o Giovanni, vem aí a 2019.